Perseguição a um bom motociclista na cidade de São Paulo 1 e 21 saindo com a R3 aqui da loja da NACA Então vamos lá, aqui está fechado para a gente começar o nosso rolê Vamos lá atrás de um motociclista que ande de boa O pessoal de moto fazendo entrega, né? Acabou de passar um rapaz, com a seta ligada, só que ele não entrou Então não é ele o cara, né? A questão da obediência às regras de trânsito é fundamental para a gente ter um premiado Então a gente privilegia mesmo essa questão Ó, o motociclista é um bom pneu traseiro, funcionando a luz de freio, né? Espelho retrovisor na altura original, porém ele está na faixa de pedestre, então já não ganha Essa é outra coisa, né? O pessoal passa em semáforo vermelho Por conta da... da nada... da pressa, né? Todos nós temos pressa Já foi uma bateria? Pessoal, hoje está difícil, viu? Já gastei uma bateria aqui de câmera, já tirei Agora eu vou colocar aqui de câmera, colocar outra bateria, porque essa aqui já foi E nada de achar um cara usando a moto de boa Todo mundo está muito louco, ninguém dá seta Viseira aberta, muita gente com viseira aberta E essa história de viseira aberta tem a ver com o tipo de capacete que a gente compra O cara compra um capacete meia boca e não consegue, não consegue ficar com a viseira fechada Por quê? Porque a viseira é tão ruim que impede visibilidade Então na hora de comprar capacete, olha também a qualidade da viseira Vamos lá Vamos lá Seguinte cara, a coisa mais difícil que tem É a gente achar motociclista que nem você que respeita as regras Então a gente está dando prêmio para quem respeita as regras como você Porque o que você está fazendo não é só para você, é para todo mundo Comunicação, né? Exatamente Então é o seguinte, você vai me seguir e eu vou te dar um capacete zero bala Caraca, mentira, meu Estou falando Gente, é sério? Estou te falando Tem uma loja da Yamaha ali na frente Eu não sei se tem que entregar já, você está apurado de horário Então você vai me seguir, a gente vai na loja e eu vou te dar um capacete zero Beleza? Parabéns Parabéns mesmo Uma máscara nova E um capacete zerado Beleza? Beleza? Ótimo É eu que te agradeço É a gente que te agradece Vamos fazer uma entrevistinha para colocar na internet também Me segue É isso É isso É isso E aí É isso É isso É isso Como é teu nome? Marcio Marcio Parabéns Olha O capacete aqui Vai aposentar agora Dois anos Dois anos de luta Olha se eu vou arrumar Uma máscara pro Marcião Você tem máscara aí? Uma máscara bacana Também da Yamaha Ótimo Marcio de Quilos Marcio de Gabriel Quantos anos na luta? Seis anos Chefe na boutique Eu acho que ele é 60 60 né? Deixa eu pegar Você vai ser agora o cara mais filmado do mundo Não é? Você já está filmando né? Depois você vai me mandar? Marcio quantos anos? Trinta Seis anos já de trabalho Qual é a maior dificuldade de vocês hoje? Falta de segurança no trânsito É O problema não é nem ouvir uma remuneração A gente conquista isso O problema é que falta Motoboy Motociclista Motorista Ter comunicação visual com um e com o outro O cara olhar no retrovisor que eu vou fazer Do aceto Ele dá seta antes Antecipar a ação dele Pra evitar transtorno Acidente Assusto Queda de moto Tem que se machucar É complicado Por isso que é importantíssimo dar seta Vamos olhar Você sabe como é que é? Ah ele já comprou um capacete Já tem a mãe Perfeito É esse aí? É esse mesmo Ele está bonitão Opa Comfortável Ótimo Ele já vai me falar teu nome Sobrenome Já vou te mandar uma Já vou ligar Vem por mim Vem por mim Mas no momento é fechar ainda Vai cair quando você... Ó Vai com o capacete novo Deixa o velho ali Aí você já vai... Aí você vai poder fechar a vizinha Vizinha de cristal Ficar de boa É... Esse aí e outro Esse daí fica escuro Fica difícil toda hora você tá abrindo É... Márcio E aí o que você achou do projeto? Show de bola mano Não esperava Não esperava que Tinha pessoas que tinha consciência também De valorizar quem faz o certo no trânsito É difícil ser reconhecido cara Pelo... Por andar correto no país que a gente vive né No país que a gente vive o correto é exceção Esse é o propósito do Celso Miranda né Esse projeto é justamente que... É... É... Ele parabeniza e... 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 Conscientiza os outros também né Conscientiza os outros Uma forma de conscientização Certeza Vai chegar uma hora Vai chegar uma hora que alguém vai perguntar pra ele Pô e os capacetes aí? Aí ele vai falar Ganhei Ganhei Por que? Porque eu ando direitinho Ninguém vai falar Ah que isso Aí ele vai lá no Instagram e mostra Ó como é que foi ó Isso que eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra todo mundo isso aí Que é isso Obrigadão de novo cara Eu sou teu fã Eu também sou teu fã Pra caramba Porque andar assim Sem saber que você pode ser premiado Você que merece que a gente seja fã O nome... O nome... O nome do programa é qual mesmo Celso? Supermotor Do Van de Esportes Pouco Outro Obrigado.